Contigo aqui o nosso passeio pelo Jardim Botânico, tá certo? Estamos aqui o posto. Justiça vermelha, isso aqui ó, chama-se brácta, tá certo? Isso aqui é a brácta, é uma folha modificada e essa aqui, a flor dela é essa aqui ó. Chama-se brácta, o que? Para atrair os polinizadores e a flor dela é essa. E aqui você está conhecendo um pouco aqui o Jardim Botânico. Veja só que lindo que é, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Continua aqui o tour pelo Jardim Botânico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui o lado, o lago das Pitangueiras né, isso aqui é Cambuí, olha lá o Cambuí. Olha lá, você vai gravar agora aí ó, tá? Tá. Me foca. Tira a mão. Hoje pessoal a gente vai conhecer o Jardim Botânico, tá certo? Vamos lá pessoal. Pitangueira ó, fruto verde e fruto maduro, ó, pé de pitanga. Cheio de bromelhas no redor, pé de pitanga. Jardim Botânico aqui na cidade do Rio de Janeiro, espero que você goste das imagens, tá certo? Estamos aqui com a família. Isso aqui ó, é o local onde ficam as pitangueiras né. Muito bacana aqui. Os pés de Cambuí e as Pitangueiras. E aqui ó, espero que você goste aí, vai ter bastantes imagens aí bacanas no local, tá certo? E vamos lá. Compartilhe, deixe seu like. Assim você apoia o canal Eco Marocca. E aqui ó, vamos lá. Hoje estamos aqui no Jardim Botânico, né, fazendo esse tour, junto com a família. Olha aqui, agostou dessa arva aí pessoal. Pode ir andando pessoal. A gente vê muitos micos, né, aqui no Jardim Botânico. Veja aí, muito bacana, passei hoje em família. E aí E aí E aí E aí E aí Veja os bombuzais aqui galera Olha gente, eu estou chegando Mostrando aqui o bombuzais Aqui no jardim botânico galera Se você gostar das imagens, dê seu like, compartilhe Passe hoje pelo jardim botânico aqui na cidade do Rio de Janeiro Vamos estar agora em uma coleção temática das plantas medicinais Vamos lá, aqui é o jardim botânico Ao vivo e a cores Aqui é Vamos chamar um pouco aqui das plantas Olha pessoal, aqui tem um pé de erva baleeira Que bacana Olha lá, quando você conhece a planta Você conhece o eco maravilhoso através dessa planta, né É a erva baleeira, olha lá É a erva baleeira A planta aqui conhece como saratudo, tá certo E é o aqui das plantas medicinais, né Aqui no jardim botânico Aqui no jardim botânico Estou aumentando aqui no Olha o carro aqui das plantas ervas medicinais Então vamos lá, vamos lá Vamos lá. Estou chegando, olha pessoal, chorei, alecrim, pimenta, olha aí, bastante flor aí que você gosta de, oi amor, achou? E aqui no Jardim Botânico também estamos procurando aqui as abelhas, tá certo? E aqui a gente vai saindo aqui do Pé de Olimpí, cafã, babosa. E aqui no Jardim Botânico. Você viu uma linda congeia, né? Só linda as folhas, né? Flores. Aí congeia não, dessa planta. E aqui seu amigo é com a Maroca, mas levando vocês aqui para conhecer um pouco o Jardim Botânico, que fica aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui no Horto. Vê lá. Um dia hoje praticamente chovendo, né? Mas estamos aqui mostrando o local para vocês. Olha que linda congeia, né? Que chama essa planta. Um lindo eucalipto. Um lindo eucalipto. Esse é o Miguel de Maroca, o Vivi Acoures, fazendo esse tour aqui com vocês no Parque Jardim Botânico, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vou mostrar aqui um pouco do local, né? Aqui um pé de cacau. Aqui um pé de cacau, mas está sem frutos. Aqui um pé de cacau. Aqui um pé de cacau. A gente vai visitar agora o local de plantas carnívoras, né? Aqui um pé de cacau. Aqui um pé de jatobá. Muitas palmeiras rafes. Aqui do lado de cá tem as aleias. Vamos lá pessoal. Conhecer aqui um pouco do lago. Lago Freire Ando, hein? Aqui um pé de cacau. Aqui um pé de cacau. Olha lá, ele deu a mão no pescoço. Um pé de cacau. Um pé de cacau. Um pé de cacau. Esse aqui é o Lago Freire Ando. Um pé de cacau. Um pé de cacau. Ele ia fazer. Um pézinho duuz. Lago Frei Frei Leandro Lago Frei Lago Frei Lago Frei Lago Frei Lago Frei A trilha do patrimônio Como do lago Feileado Não corra meu amor, você vai cair novamente A trilha do patrimônio A trilha do patrimônio A trilha do patrimônio A trilha do patrimônio